Vamos conferir mais umas novidades da semana nesse vídeo. Bem-vindos, cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Neng Sanseya Awakening, porque vamos dar aquele resumão, né, do que que veio e passar algumas dicas pra vocês também. Então vamos lá, primeiro banner aqui que aparece pra gente, nós teremos o Yoga de Tecido Divino, né, a tradução ficou legal agora também, como vocês podem ver, bem diferente do nome original que está, inclusive, no jogo, a partir das 10 horas da manhã. Reforço que é um banner legal, não terá mais o treinamento, né, treinamento agora só no Shijima e no Milo Divino, quando eles forem lançados. Eu acho um personagem bem, bem da hora, um dos melhores controles, inclusive vai sair no fim de semana o comparativo dele de Shaka Divin versus Yoga Divino. Se você pesquisar na NCL Yoga Divino, vai aparecer alguns vídeos lá na NCL, vou deixar algum vídeo indicado nos cargos também, além da review que eu lancei na segunda-feira do Yoga Divino, beleza? Cinco motivos pra você ter ele aí na sua conta, mostrando vantagens, desvantagens, peculiaridades, estratégias, dicas e por aí vai. E tem também a gameplay jogando com ele tudo um, isso mesmo, jogando no modo difícil e ele até que jogando mesmo tudo um fez bem o seu trabalho. Então se você está com alguma dúvida sobre o Yoga Divino, se ele vai gastar muitos livros ou não, confere aí a review dele tudo um. E se você quiser mais dicas pra entender mais sobre o personagem, confere aí a review dele, cinco motivos para investir. Fechou? Mas como sempre, eu sempre reforço, o melhor banner é o Gato da Fortuna Full. Se você ainda não tem o Gato da Fortuna Full, não roda ele com 660 gemas avançadas, economiza até o próximo gato, beleza? Só assim o gato normalmente ele te dá um banner de graça a cada dois meses. Fica ligado nessa dica aí. Vamos para o próximo banner. Ah, antes de ir para o próximo banner, lembrando, ele não se juntará a o de vocações, tá? Saiu o nosso Yoga Divino, ele não conseguirá, você não conseguirá ter mais ele. Próximo banner aqui é... caramba! Vontade das Estrelas, temporada 5, beleza. Mais um incremento de personagem na Vontade Estelar. Acrescentou aí o meu Hypnus, por exemplo. Um novo Cosmo, já de borboleta. Legal, aqui também foi acrescentado o Scara Velho, né? Que estava lá na loja, que a gente utiliza muito no Shiryu Divino e também no Mu. Agora ele vai ser farmado, se não me engano, na quinta-feira e também nos domingos, que farmam todo mundo. Novo skin do Afrodite na medalha do lutador. Temos aí esse desconto da promoção da medalha. Eu não encontrei esse banner aqui no jogo, não sei se é page win. Deixe aí nos comentários que esses aqui eu vou ficar devendo aí pra vocês. E o Gato da Fortuna, ele ficará até domingo. Então se você está próximo de rodar uma próxima tentativa do Gato da Fortuna, não gaste suas gemas. Vai farmar suas gemas pra rodar o próximo Gato da Fortuna, né? A próxima tentativa. Antes de começar a falar dessas novidades, vamos para minhas perguntas e minhas respostas da GT que ela lançou ontem no Face. Ela falou que o templo aqui, a casa do renascido, só poderemos farmar a partir do dia 20 as flores, né? Que vai começar a comprar essas flores aqui nos baúzinhos de flores. Então eu vou guardar todas as minhas flores para abrir a partir do dia 20. Então já fica uma dica aí pra caso você queira aí flores para esse tempo, fechou? A GT, ela falou que vai monetizar essa casa aqui até o dia 20. Então pra ter flores dessa casa, só pagando. Ela deveria ter falado isso, né? Eu já abri aí umas 5 mil flores pra subir o templo aqui do Xion em vão. Quando veio o banner dele, né? Que deu aquela zica de não conseguir upar pro templo 2 pra fechar o treinamento. Aí eu tive que upar 12 skills pra conseguir o buquê dele e ficou desse jeito com o buquê. Se tivesse quem conseguiu o buquê de forma free to play, né? Que tava dentro do evento do caça ao tesouro, aí conseguia fechar ele sem ter que fechar o treinamento. Mas enfim, foi isso. Vida segue e já superei. Também eles falaram que o Cristal Divino, ele vai vir a cada 2 semanas, tá certo? A troca limitada. Então a gente já sabe que vai ter semana sim, semana não terá a troca limitada. Talvez eles podem lançar uma a mais no mês, né? Uma terceira troca limitada. Pode, nada impede. Mas que na troca limitada vai vir aqui a troca pro pó divino é a cada 2 semanas, fechou? Fica ligado agora que no PVP melee só vai ir a trocar bot até a 4ª derrota, tá certo? Então quando você tiver aí 4 vitórias, você não trocará bot mais, então você pode economizar os seus Doritos e pegar as recompensas referentes a 4 vitórias. Então fica ligado nisso também, se você tá na expectativa de fechar o PVP melee com 6 vitórias só por bot, agora não teremos mais a partir do próximo PVP melee. Eles também mencionaram sobre colocar músicas originais do jogo. Já achavam que as músicas eram originais, algumas aí, mas enfim, parece que as músicas não são originais. Então são bem parecidas as músicas que parecem as originais. E eles falaram que não terá. Que bom, né? Pelo menos para quem é streamer, para quem produz conteúdo aí pra internet. A gente não pode produzir conteúdo pra internet quando tem direitos autorais, né? Principalmente com trilha sonora. Eu acredito que é um dos principais motivos também deles não colocarem músicas originais do jogo. Devido que se não, como eles vão ter propaganda graça dos youtubers e streamer, né? Então já fica essa última pergunta respondida aí pra vocês. E vamos agora apresentar aí o que que veio de novidades. A nova skin da Frodite, beleza? Ela estará na medalha do lutador. Esquim só acrescenta o capacete dele e o fundinho aqui, né? Que deveria ter, igual eu já mencionei no vídeo, de todas as animações dos classe S que não tem atualmente. Se você não viu, vou deixar linkado nos cards também. Que é a animação da Frodite, inclusive. Você adquire ele aqui na medalha do lutador. O novo cosmo, eu já consegui um lá na loja de mercado por 300 mil de ouro, sei lá. Ele tá dando aqui acerto de status e velocidade. É um cosmo até legal, né? Pra personagens tipo o Chaco de Virgem, tipo o Yoga Divino, né? A 100% de status e velocidade é prioridade deles. Vai ser um cosmo meta pra esses tipos de personagem. Vamos ver aqui o tanto de velocidade. É, vai dar sempre velocidade pouquinho aqui, né? Mas se você fechar no 7, vai ficar ok. Mas aqui é aquele cosmo que você vai precisar de speed, tá certo, gente? Sem speed, não rola a gente ter esse cosmo no meu ponto de vista. Então, com certeza, só P2Win, provavelmente, olha lá, terá esse cosmo aqui. Igual é os outros, né? Aqui, Jadeite e Runa do Destino são cosmos excelentes. Mas você precisa de ter velocidade nos subatributos deles. Igual esse aqui é o único que vale a pena. Tem uma cadinha aí. Chegamos à quinta temporada do Contacts Estelares. Acrescentaram alguns novos personagens aqui. Eu não vou saber de qual, quais são os personagens que foram lançados. Mas vamos lá. Esse daqui foi lançado o Seio Divino. E a Herda, né? Já tinha aqui o Ptolomir, se eu não me engano. Esse daqui foi lançado o Orfeu. O Nebulosa, não sei se já estava aqui também. O Shiryu, eu acho que não estava aqui. E deve ter adicionado esses dois aí, eu acho. Aqui foi o Poseidon, provavelmente, né? Agora que tem o CR dele, tem que faturar aí o Poseidon. E acho que é o Debaran e o MDM, se eu não me engano. Talvez o Mist. Não tenho certeza também. Eu acho que aqui é só o Poseidon que eu tenho mais certeza. Aqui tem o Hipplus, óbvio. Já vou ativar aqui também. Hipplus, né, gente? Personagem que eu mais gosto de usar. E o Orfeu aqui também apareceu. Orfeu, o Orfeu não é qual o nome dele. Sou Orienta, apareceu aqui também. Betis, parece que apareceu aí. Não tenho certeza. E aqui apareceu o Deus Krishna e Saori. O Krishna aqui deve ser o próximo do Espeta da Armadura aí. Talvez chegue semana que vem. Ou daqui duas semanas, né? Porque deve vir talvez o Shijima semana que vem. Se vir o Shijima semana que vem, não vai vir o Espeta da Armadura. Aí na outra semana deve vir aí o Krishna em algum banner repetido. Apareceu aqui uma Marim também, um Lime. E é interessante, ficou esse daqui. E fechou. Né, esse aí foi alguém que foi acrescentado no Vontagre Estelar. Referente ao Gato da Fortuna, eu rodei o meu ontem. Foi Flo Padaço. Foi o pior Gato da Fortuna, Flo que eu rodei. E lá também mostra a média, uma tabelinha de quantos que você consegue por média. Pra você saber quantos que a galera consegue aí por mês em cada tentativa, né? Afinal de contas são oito tentativas aqui. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar também linkado nos cards. O vídeo deu rodando o Gato da Fortuna e mostrando a tabela da média que a gente ganha pra cada tentativa, tanto da 1, enquanto até a 8ª, beleza? E além de você ver alguém flopando no Gato da Fortuna, né? Triste pra caramba, mas vida segue. Pra quem não sabe qual é o Cosmos do Scaravela, foi esse aqui que será adicionado lá, beleza? No Altar. Se eu não me engano é na 5ª e no domingo. É na 5ª, né? Aqui o baú de 5ª-feira lá, ó. Já tá falando que tem o Scaravela, beleza? Porque eu guardo todos os baús dos dias pra eu saber quais são os Cosmos que derram, hein? Uma dica aí pra vocês. Vamos conferir agora o que que veio na aba de eventos. Ainda temos aquele evento da galera pegando aí a Deus Athena. Vamos lá, né? Esperando a galera gastar o dinheiro pra gente conseguir mais as duas recompensas aqui. Se você não resgatou, resgate aí. O Guia Estelar é a restituição, né? Você vai upando sua vontade estelar e vai tendo a restituição aqui. Então, beleza. É legal, é legal. É o momento que eu upo. É só quando vem essa vontade estelar. A Benção das Estrelas também. Tá vendendo o item aqui do vontade estelar mais barato. Eu gostaria que a Benção das Estrelas ou a loja do Yoga, como eu menciono, parece que vem somente da vontade estelar, velho. Poderia vir da caixa de baú e de gemas avançada. Que é baratinho, né? O baú aqui a gente compra por 600 diamantes. Sentindo falta aí do Yoga vendendo umas caixas pra gente aí, hein? Aqui pra dar vontade estelar também, né? Só fazer aí 80 pontos de atividade, né? De missões diárias. Aqui também novamente o Yoga. Aqui eu acho que eu vi um item interessante aqui, né? Que seria, no caso, o volume de habilidade do Poseidon. O que que acontece? Ele custa 75 gemas avançados, se for na troca limitada, né? E se a gente pensar que um livro azul é 250 poeira no fim de semana, quando a gente vem aquele baúzinho do fim de semana, aqui tá até barato. Eu acredito que eu deva comprar esse daqui, ó. Porque eu tenho que comprar meu Poseidon. Então, comprei, foi e é isso. Eu gostei, eu achei só o que vale a pena esse daqui, beleza? Aqui eu não acho que vale a pena, porque eu sou mais um livro azul do que duas caixas. Tipo assim, duas caixas seria um livro azul no fim de semana, né? Em resumo, seria isso aqui. Então, eu acho que vale a pena pra quem for investir no Poseidon, beleza? Aqui a medalha do... Eu acho que aquele banner que eu não sabia se, como se diz assim, tá valendo a pena ou não do Seiya Divino, talvez possa ser isso daqui, eu não tenho certeza, né? Porque aqui tá o Kiki, não o Seiya Divino, então por isso que eu estou boiando naquele banner. Aqui nada demais, evento do P.T. Wing de sempre. Aqui mais alguns eventos pra gente fazer sobre os PVP da vida aí do jogo. E aí a gente encerra os eventos assim. E esses foram todos os eventos de hoje, né? Que vieram pra essa semana, o Kiki, eu já tenho isso daqui. Eu gostaria de convidar todos vocês pra minha live, eu fazer live duas vezes hoje até às 11 da manhã, aqui no NECL, no segundo canal, beleza? Me acompanha lá se você não segue ainda o NECL. Me visita lá se você tiver alguma dúvida sobre o evento, sobre o jogo, quiser bater o papo comigo, é só encontrar eu lá, deve estar lá de 9 a 11 da manhã. E vou fazer a live jogando Duelos Galácticos de 14 até às 16 horas. Então se você quiser ver eu lá no PVP, dá uma colada aí à tarde também que a gente vai dar aquela jogada no PVP. Inclusive na live da manhã eu pretendo fazer dois vídeos apresentando a minha conta e também mostrando todos os meus ups que eu devo soltar talvez aí fim de semana nos próximos dias. E aí se você tiver alguma dúvida lá ou queira ver eu também gravando o vídeo ao vivo e batendo papo com a galera, eu vou fazer um resumão da minha conta e produzindo esse vídeo eu vou pegar aí os comentários da galera pra produzir um vídeo de acordo com o que vocês gostariam de ver pra quem estiver na live. Beleza? Quem não estiver na live vai conferir o vídeo aqui no NEMPLAY durante os próximos dias. E vocês estão ligados para mais vídeos? Tem esses vídeos aí na tela, tem os vídeos que eu falei aqui nos cards. A gente pode se ver na live ou em algum outro vídeo. Valeu e fui!